É momento de poesia Graciliano Ramos, Brasil Diz-nos assim Se a igualdade que busco e desejo Entre o homem, for o desrespeito ao ser humano Então fugirei dela De Graciliano Ramos, Brasil Recitado a partir de Lisboa Para a Rádio Manel Star Por Manuel Jorge Para a Rádio Manel Star